Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Auto elétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 995545580. Auto elétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de elétrica. Auto elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de elétrica. Auto elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de elétrica. Auto elétrica, bicos injetores,ристagens e serviços de elétrica. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.